Fala galera, eu sou o Murilo Pérez e eu estou aqui para apresentar para vocês a The 187 Killer Pads. Para quem não sabe, essa é a marca de joelheira mais procurada por todos os skatistas de transição do mundo inteiro, porque ela tem a melhor tecnologia com o assunto absorção de impacto e conforto. A marca foi criada na Flórida, hoje em dia ela é sediada na Califórnia, e o dono da marca é apaixonado pelo skate e é totalmente compromissado em trazer para o mercado o melhor equipamento de proteção. Com vocês, The 187, bem-vindo ao Brasil! Esse aqui é o modelo da The 187 Pro, e essa é a joelheira que é a primeira opção para a maioria dos skatistas de transição, seja do bowl, seja do vertical e até mesmo da mega rampa. E na minha opinião, essa é a melhor joelheira do mercado, porque ela alia muito bem o conforto, a absorção de impacto, ela encaixa muito bem no seu joelho e ela faz você se sentir como se não estivesse usando nada. Então, para mim, eu uso e recomendo o modelo Pro The 187. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.